Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá um orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Obrigado.